Que tal um tênis pra te ajudar a baixar seus tempos nos treinos e provas parte 2? Conheçam o ASICS Metaspeed Edge. Fala corredores, tudo bem? Bem, não, vocês não estão assistindo uma reprise, um vídeo repetido e eu não estou maluco. Vocês já viram esse tênis aqui no canal? Bem, não é bem esse tênis aqui. Vocês viram esse tênis aqui? Ué, mas qual é a diferença? Pois é, meus amigos. Há alguns meses atrás, nós falamos aqui no nosso canal do ASICS Metaspeed Sky. E agora chegou a vez de falar do irmão dele, o ASICS Metaspeed Edge. Recentemente lançado no mercado nacional e mundial. O super tênis da ASICS que fez um sucesso nas Olimpíadas de Tóquio. Mas eles são muito diferentes e eu vou te mostrar os detalhes do ASICS Metaspeed Edge a partir de agora. Vai aí de pertinho que depois eu volto. Vamos lá então? De pertinho, essa super máquina que vocês já conheceram, o Metaspeed Sky e agora o Metaspeed Edge. O cabedal dele é bem fininho, translúcido até você consegue ver, ele é bem armado. Mas ele é bem fininho, ele é bem respirável. Ele aqui é o Engineer Mesh da ASICS e ele é em poliéster 100% reciclado. Tem que lembrar isso aqui que é bem importante. Ele vem dessa translúcido fininho e depois ele vai tendo uma junção aqui de tecido forrado por dentro. Vai ficando um pouco mais grosso e depois vai se degrader aqui. Alusivo a Tóquio por causa das Olimpíadas. A ASICS foi uma das patrocinadoras das Olimpíadas de Tóquio esse ano. E aqui a Terra do Sol Nascente, por isso que esse laranja. Vários tênis que nós mostramos aqui tem esse detalhe em laranja por causa da Terra do Sol Nascente. A forma dele é média para larga. É um tênis de rodagem. Calma, eu vou te explicar. É um tênis de rodagem, mas é um tênis assim, você consegue, para velocidades, média e longa distância. Então é um tênis confortável, os seus dedos ficam bem soltos aqui dentro. Não fica aquela coisa apertada, apesar de ser um tênis de performance, tá? O colar dele, apesar de ser um tênis leve e de performance, ele é bem confortável. Todo o colar dele é bem revestido. Não machuca o tornozelo. Eu não me arrisquei a usar ele sem meia, mas daria para usar sem meia, tá? A lingueta dele é bem fininha. É um tênis de performance, mas é um tênis de rodagem. Bem fininha. Diferente de todos os tênis que a ASICS fabrica com a língua dela bem grossa, no Meta Speed não tem isso, tá? Ele tem contraforte? Tem. Apesar de ser um tênis de performance, ele começa aqui, ó. Você não consegue perceber, mas olha lá, a parte de dentro. Isso aqui é um contraforte, ó. Ele te dá a integridade de tornozelo e calcanhar, principalmente para quem está mudando para o tênis normal, para o tênis de performance, nesse caso, com tênis com placa de carbono. Então, ele não é aquela coisa muito rígida, né? Você consegue abaixar aqui, mas ele te dá uma estrutura bem bacana aqui. Para quem já sabe correr com tênis com placa, zero problema, tá? Vamos, então, a entressola. Fresh Foam Turbo, tá? Da ASICS também. E aqui dentro é que a coisa acontece. Aqui no meio da entressola tem a placa de carbono em toda a extensão do calçado, naquele formato colher, ó. Quase nesse mesmo formato aqui do calçado, ó. Você consegue perceber essa diferença de cores aqui? Tá aqui no meio a placa de carbono, exatamente nessa curvatura aqui, tá? E o solado, ele é uma borracha injetada com a tecnologia da ASICS, que é a ASICS Grip, tem toda essa parte pretinha aqui, é borracha, tanto aqui, quanto na parte aqui da lateral do calçado também, para você não ter nenhum tipo de problema para poder escorregar. Corri com ele com o piso molhado, não tive problema, não escorrega, e mesmo com um detalhe, tem um pouco de areia aqui por causa da praia, também não escorregou. É um tênis confortabilíssimo, apesar de ser um tênis de performance. E um detalhe bem interessante, com toda essa tecnologia, olha o cadarço como é que é, um cadarço bem simples de tecido, para não escorregar, os passadores também tem um detalhe bem legal aqui, para poder não esgarçar, e aqui também, ó. Você vê que tem um reforçozinho. É uma obra de arte, o ASICS MetaSpeed Edge. Agora, e se eu pegar e te mostrar o MetaSpeed Sky? Você consegue ver a diferença? Quase que nenhuma, né? Daqui a pouco eu te falo mais do Skype. Drop dele é 8mm, pisada neutra. Esse aqui, masculino, tamanho 41, está pesando na balança 194 gramas. É um tênis extraordinariamente leve. Está aí, então, todos os detalhes de pertinho do ASICS MetaSpeed Edge. Volta aí. Viram só? Olha, primeira coisa. É um tênis lindíssimo. É uma obra-prima que a ASICS fez. Se você pegar dois, então, nossa, a gente fica feliz demais, não é mesmo? Pois é, meus amigos, esse é o Super Tênis, o segundo modelo do Super Tênis da ASICS, os tênis mais tecnológicos que a marca japonesa já criou. E se você tem um olhar um pouco mais observador, com certeza viu esses modelos nos pés de vários atletas nas Olimpíadas de Tóquio, tanto nas provas de corrida, quanto nas provas de triatlo. Se você reparou, estava lá, com certeza, e fez muito barulho, inclusive ganharam provas. Eu já falei que a linha MetaSpeed é algo de mais tecnológico que a ASICS já desenvolveu. Agora, qual que é esse modelo? O que ele tem de interessante? O que ele tem aí de diferencial em relação ao outro modelo? Bem, o MetaSpeed Edge, ele é mais voltado para uma outra linha de corredores. Os corredores que têm uma cadência, que têm aí um estilo mais cadenciado de corrida, um reloginho. O cara olha no relógio, a corredora olha no relógio, está ali, sempre batendo na mesma cadência, no mesmo ritmo, de ponta a ponta na prova. Então, é para essa turma que foi desenvolvido esse tênis aqui. Aliás, a ASICS veio com o propósito de, ao invés do corredor se adaptar ao tênis, ela se adaptou aos corredores. Ela ouviu vários corredores no Centro de Desenvolvimento lá no Japão e dividiu o tênis em duas partes. Primeiro lançou o MetaSpeed Sky e depois agora lançou o MetaSpeed Edge. E o MetaSpeed Sky, ele é para corredores totalmente diferentes, corredores que têm a passada mais larga e daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, tá? Apesar do MetaSpeed Edge ter um drop maior, ele tem um drop de 8mm, ele é mais baixo do que o MetaSpeed Sky. E com isso, ele é aí 10g mais leve do que o MetaSpeed Sky também. Então, olha só as diferenças. O drop é maior, mas ele tem o tamanho, a altura dele é menor. Ou seja, a relação dele ao solo é mais baixa. E ele é mais leve em relação ao seu irmão. É ou não é uma verdadeira máquina de correr? É um tênis com placa de carbono, é um tênis para performance, mas é um tênis para longas distâncias. Ou seja, você quer correr uma maratona? Quer pulverizar os seus tempos? É uma excelente opção. Não só maratona, né? Meia maratona. E a galera que quer correr provas mais curtas também é uma boa opção. Eu fiz vários testes com ele aqui. Treino de tiro, treino de velocidade. E os tempos, no meu caso, baixaram bem. E além disso, a minha economia de energia. No meu caso, que eu sou um corredor, não sou rápido, eu sou pesado. Os tênis com placa para mim, e esse modelo aqui não foi diferente. A minha economia de energia ao longo do treino, treino longo principalmente, é muito grande. Então eu consigo chegar no final do treino, 24, 26, como eu fiz os treinos aqui, os longos. Eu chego ao final do treino sem estar cansado, sem ter câimbra. E isso me ajuda demais os tênis com placa de carbono. Para mim, esse é o diferencial. Para corredores que são mais leves, são canela seca, aí além de ter economia de energia, é a velocidade também. Então, o tênis com placa é para todo tipo de corredor? Não, claro que não. Então tem que saber correr com esse tênis. É um tênis que tem que ter uma mecânica bem elaborada. Então você não vai começar a correr, já vai comprar logo um tênis com placa de carbono. Além do seu investimento alto. Gente, é altíssima tecnologia. Tecnologia de ponta. É para quem está buscando o que tem de mais evoluído no mercado. É esse modelo aqui. Certo? Então agora que você já conhece os dois modelos da família MetaSpeed, Vamos então falar rapidamente a diferença de um para o outro. MetaSpeed Sky é para quem tem a passada mais alongada, quem busca aquela velocidade, para quem geralmente quer dar o sprint final, não tem uma cadência exata durante a prova. Drop dele é de 5 milímetros e ele é mais alto em relação ao edge. Ele é mais alto em relação ao solo. E o peso dele é 10 gramas mais pesado em relação ao edge. MetaSpeed edge é para quem tem a corrida mais cadenciada, aquele corredor, aquela corredora que quer um reloginho. Ele é um modelo que tem 8 milímetros de drop, ou seja, o drop 3 milímetros mais alto, porém ele é mais baixo em relação ao solo e com isso ele é mais leve em relação ao seu irmão 10 gramas. Todos os detalhes então dos dois modelos. Você consegue inclusive comparar assistindo o nosso outro review que eu mostro especificamente o MetaSpeed Sky, certo? E aí, qual dos dois você vai levar? Qual é o mais adequado para o seu tipo de corrida? Gostou dos dois? Faz o seguinte, quer comprar o tênis? Primeiro link na descrição do vídeo ou nos comentários você compra. Você ajuda a gente a continuar fazendo vídeos e trazendo reviews de tênis, principalmente tênis de ponta para vocês, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga. Com certeza vocês conhecem algum amigo ou amiga que só gosta de tênis de lançamento, tênis de tecnologia de ponta. Aquele corredor ou aquela corredora que quer ir arregaçar com os tempos mesmo, quer voar. Com certeza você conhece alguém. Então compartilha esse vídeo com ele ou com ela para eles poderem conhecer um pouco mais sobre o lançamento recente da ASICS, o MetaSpeed Edge. Dá aquela manobra para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, fazendo tênis de última geração para vocês, todos os detalhes, se pudermos saber de tudo aqui no nosso canal. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha também nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem, tudo junto. Comprou o tênis, está gostando, está fazendo aí seus treinos com ele, marca a gente no Instagram para dar aquele joguinho bacana nos seus treinos e acompanhar daquela moral. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus